MÚSICA 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 VIVÊNCIA 008 DJ MG A CUPULA Eu tenho bala no pente Princesa otário que fala de mim Olha o brilho da corrente Cega tua inveja tá longe daqui Pensando 10 anos na frente Pouco do meu lado vão me ver subindo Nós somos muito diferentes Enquanto você me inveja eu te vejo cair Mais uma noite em casa Dentro do estúdio vai subir balão Minha coroa preocupada Mas eu tô na luta fazendo carvão São vários invejam E peço pra Deus toda proteção Cortando as horas no relógio em Victor Pra fazer show de milhão Eu tenho bala no pente Princesa otário que fala de mim Olha o brilho da corrente Cega tua inveja tá longe daqui Pensando 10 anos na frente Pouco do meu lado vão me ver subir Nós somos muito diferentes Enquanto você me inveja eu te vejo cair É que nós não perde o foco Hoje eu gasto porque pós É que nós não perde o foco Hoje eu gasto porque pós É que nós não perde a corrente Cega tua inveja tá longe daqui Pensando 10 anos na frente Pouco do meu lado vão me ver subir Nós somos muito diferentes Enquanto você me inveja eu te vejo cair Oh isso Pra cá E isso Vambora Tchau 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 Tchau